Caros amigos do Benhaja, sejam bem-vindos. Este vídeo que nós estamos a vos propor é um vídeo do qual não foi produzido por nós, nós pura e simplesmente editamos à nossa maneira. Mas tivemos que pedir autorização ao produtor deste conteúdo, que é o cantor-culturista Gattuso. Gattuso é um jovem angolano que tem estado a fazer muitas, muitas ações de solidariedade para várias famílias angolanas. Em particular, neste vídeo, vocês vão ver o Gattuso que manifesta o seu grande amor, a sua grande aproximação ao cantor angolano se bem. E este é um dos grandes motivos. Dois são os motivos. Solidariedade para com o nosso cantor se bem. E nós queríamos, portanto, fazer esta ação para esse bem aqui no Benhaja. Por outra, a própria ação também do cantor Gattuso, nós achamos muito valoroso e, de nossa parte, queríamos valorizar desta forma esta obra do codorista Gattuso. Por outra, o nosso terceiro objetivo, por nós publicarmos este material, que não é de nossa autoria, mas sim do cantor Gattuso, é para manifestarmos a nossa solidariedade. Tu que estás a seguir isso, se gostares deste material, deixa o teu like, partilha e todos os números que este vídeo irá produzir, iremos entrar novamente em contato com o Gattuso para podermos, portanto, dar a nossa solidariedade, transmitir a nossa solidariedade, para transferir esta solidariedade tua, a nossa do Benhaja, ao cantor se bem. Estamos em dezembro, é uma ação, de facto, social, que nós achamos por bem fazer aqui para um ícone que muito fé, trouxe felicidades, muito trouxe alegrias aos angolanos. Estamos juntos, um Chico Coração, Benhaja. Olha, este aqui é o meu escociado, da minha fogo, anguto, aqui tem as minhas bolachas marias, da minha coroa, olha, aqui tem o Dolce & Gabbana, olha a coroa dele, tua coroa dele, esse aqui é muito bom, é forte demais, deixa eu ainda pôr um pouco, nunca mais, deixa eu só pôr um pouco, até o que eu falei? Bem, já conheço o teu tamanho, é pequeno, nada, deixa eu ver, não, como o tamanho é? É ele agora, é largo, você gosta, a camisola vai largo? Você sabe, C, L ou M, é, normalmente é M, mas se for M, tem que ser o M grande, mas isso aqui, como explica, é L, mas vai ficar assim, vai ficar um pouco grande. Ah, essa é grande, tá bom, tá bom, já. Ah, eu só quero pôr um pouco do mundo, você é louco. Ponto do menos do mundo, mãe lhe dá muu, mãe, mãe, dá muu, lhe dá muu, Com você não perder amabilidade. Fora! Tá vendo, fazer o bem, amor, com amor, se paga. Tá vendo. Um ambo, Eduardo. Porra. A gente não sabe isso aqui. For... O seu puro mambo. Tá vendo, fazer o bem faz bem, quando falamos. Muito obrigado. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Vai andar comigo no carro. Olha na minha boca. Gostam de virar as mãos. Gostam de virar as vezes os colegas. Roteiro, sai daí. O Momo acabou mesmo hoje. É, fica atento. Eu até tirei a bola e tive que meter o dedo lá dentro. Depois passei no sovaco. Não dá pra parar assim. Vai descair. Já fiz isso ontem. Hoje tivemos que você é dedo. Mas como é que ele abriu? Espera aí. O mundo não dá pra abrir. Dá, é só apertar assim com a boca. Com um pano. Aperta, vai sair a bola. Aos o coração. Aquilo que você vai fazer. É, é contorce. Isso é muito deviam fazer. Não é você que fala. Fazendo bem. Fazendo bem. Fazendo bem. Ninguém é melhor que ninguém. Isso é bíblico. Eu não sabia. Eu não sabia disso. Ninguém é melhor que ninguém. Não sabia. Mas hoje em dia. Sua da canção. Afinal, ele coloca ali. É profético. Profetizei. Sem saber. Porque... Nós devemos ter cuidado. Cantarmos. Só tanto uma coisa que estima pro futuro. Não há ideias que dizer. Deus entra na nossa vida. De uma forma. Infalável. Será ou não será. Te amo. Mesmo que eu esteja longe. Eu te amo. Porque eu te amo. Vou procurar outra beleza. Porque você tem descobertos. Você tem que ter boi de cabelo. Você tem boi de cabelo Mancim? Mas corta as carreiras por aqui. Ou não, tem isso. Outra ai não tem careca né? Sim! Não tem careca. E por que que ele faz careca? Ficar limpo. É, é. Vá que Kodoro Limpo? É mentira, é. Kodoro Limpo, é a música, é a sua. Kodoro Limpo. É bem, é que você pode me ajudar. É automática. É. É. Oh, vou tomar like, é. E a sosse. Oh. Ah, isso aqui já precisa, a tua fisioterapia tá funcionando, isso é que levanta as pernas sozinho, viu? Ele já levanta as pernas sozinho. É devagar, tudo vai passar. Vai? Sim. Glória a Deus. Isso é tipo, tá conduzindo carro, né, meu filho? É caro. É. Estou fazendo uma perna nova. Estou fazendo uma perna nova. Não. Esse mambo entra pra ele. É. Qual é aquele mambo? Essa é cadeira. Jura! Entra aqui. Ei! E vocês são? Galagno, não vá procurar. Ei! Não, desse vamos que ela não deve ser de música. Uma like. Olha um carregador isso. Oh, oh é que é pra... Agora o som sai de aonde? Tem que programar mesmo aí. Ou isso é pra programar alguma coisa? É pra carregar pro tele. Agora não tem som. Não tem... Não tem... Aqui tem volume? Ah, deixa... Não, volume. Tá aqui, olha. Tá aqui o volume? Será? Eu acho. Tem que bombar nunca. É. 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 Vou cantar agora. É. 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 O que eu queria saber do mansiba, tá vendo, é como é que se gera esse mambo com a fã? Quando te manda um boi de notícias falta, tá vendo, as pessoas estão a falar contigo, fake news, como é que se gera isso? Ignora. É só ficar calado. Ignora, eles estão procurando uma preocupação tua, manda lixo. A melhor coisa é ignorar o melhor prato, não liga. Depois aquilo passa, né? Fake news vai existir sempre. São famosos eras. Ah, mas ele faz isso pra quê? Não, pra ganhar o nome. Mas se você não responde, então aquilo morre? Ele morre. Ele vai tocar toda hora na mesma ferida e vai ficar cansado. Passa com o povo, gosta de ouvir esse mambo, né? Não, é assim, o povo é muito zongola, ele quer saber como é que você come, como é que você caga, como é que você faz as coisas. Então, pronto. Por isso é que nós famosos, quando temos alguma coisa, queremos se esconder. Ah. Vai evitar muita coisa. Ah, mas esse mundo da fama é mesmo duro, né? O mundo da fama é. Você assim que é o maior, né? É tipo uma pressão. É tipo uma pressão. É tipo uma pressão. É tipo uma pressão. Eles pensam o que vai acontecer. A da ele nunca vai acontecer pela fama, não. É igual pra todos. Deus é só um. Pra todos. Pra todos. O teu sangue é igual ao meu sangue. É igual ao meu sangue. O que você sente é igual ao meu sangue. Pra entender. Mas muita gente pensa que ele é famoso, não vai sentir. E a. Aí vem só ver, chegou o famoso, tem que nos dar um sangue pela fama. Como se você tivesse. Não, ele pensa que você tem já tudo. O famoso também trava. O famoso também passa mal. Só que não dá bandeira. Porque ele é famoso. O famoso já não pode dar malidade. Eu nesse mamão, parece que eu sou mal. Eu falo mesmo vivo do salário. Um salário é pequeno. Não. Eu falo mesmo. Não. Sabe por quê? Eu quero saber. Porque você tá entrando agora. Quando você... É afinal assim. É a Emma Life. Olha. Tá vendo a fama? Até teu vizinho. Ele que tá te vendo na tape. Tá bem que ele. Ele vai dizer. Só esse. Toda hora esse. Não. Não. Agora só é minha vez. A entender. Já tá feito. Já? Mas já tem data passada. Vai morrer. Aquele mamão não é cordura. É mambo. Mas tem quatro. É cinco, né? Eu até fiquei burro. Quando me mostraram. Mas não é que tava lá falando com o Pejone. Nunca me pedo nem costra. Não? Só pedo nem sabe. Oh. E como é que o povo sabe? Tava me perguntando. Não. Que dizer. Porque eu falei muitas vezes. É assim. Mas você me mostrou. Que é assim com música, né? Que tinha também. Meu irmão. Meu irmão. Cangrima também vai entrar? É. Meu irmão. Quando te dá aquele mambo. 2024. Tentava pegar fogo. Mas saiu próximo mês. Pastor. Em dezembro. Vai tirar em dezembro um disco. Não. Quer dizer que ele tem que. Tem que andar. Espera aí. O mambo já tá. Já? Oh. Eu também não sabia. Afinal uma dia. Me tirou fotografia. E embarrou o mambo. Che. Eu disse. Que cadê esse mambo? Comba anda. Tem músicas inéditas? É. Meu irmão. Morrer mal. Morrer mal. Morrer mal. Só o próprio que roubar o disco. Então em dezembro vem surpresa. Isso é grande. Porra. Ninguém sabe nada dessa surpresa. Como assim. Já tô a ver. Vai querer aparecer já assim mesmo. Nunca mais. Eu agora tô pausado. Não. Você não consegue. Você não consegue ficar pausado. É. Nunca mais tô pausado. Não. Deve saber mais se bem. Agora me ensinarão ser pausado. Não. Nunca mais consegui. Eu ouvi que fosse gravar aquele programa com Luís Canderas na tela. Ah. Nunca. Não saiu também. Não saiu. Não saiu. Ainda não saiu. Não. Eu não sabia também. Quem também dá pilhaça. A sua ilha. Ah. Porque vai num programa do Luís Canderas. E ela entrou com o Canderas ou o Canderas sozinho? Não. Ela me deixou sozinho. Eu disse. Nunca via. Duas coisas. Contou muito. Agora eu pergunto. Sabe aquele gasolina? Não. Que nunca adan于. Líder Nong Koroa.